Paixão da vaquejada, a banda do vaqueiro Saudades de papai e mamãe, da minha infância e dos meus irmãos Deixei a minha vida simples, pra mim morar aqui na cidade Sozinho aqui estou vivendo, mas estou morrendo de tanta saudade Saudades dos meus companheiros, saudades das pegas de boi Saudades daqueles momentos, dos tempos bons que já se foram Saudades da minha casinha, eu não esqueço como é Saudades do fogão a lenha, que mamãe fazia café Chega aquele cheiro, derramando, traga a pinga, garçom Saudades de entrar na mata, ouviu cantar da juridí Tomar um banho de açude, um dia eu vou voltar ali Saudades tenho do cavalo, que eu chamava de grafim Saudades de cês rodar no tempo, no tempo que eu era menino Saudades do meu sertão, velho Andava de pé descalço, em vento de preocupação Na roça eu tinha de tudo, tinha paz no meu coração Em busca de um bom salário, eu vim morar aqui na cidade Saudade Mas meu sertão não sai do sentido Voltar pra casa é minha vontade Chegando lá, vou rever de novo Tudo que um dia eu deixei pra trás Vou abraçar o meu querido povo Mata saudades que é demais Vou contemplar de novo a natureza E na tristeza eu vou dar um fim Vou dar um beijo na minha morena Que eu deixei esperando por mim Vou dar um beijo em minha morena Que eu deixei esperando por mim Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro E aí Scott Graças Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto